E aí, músicos! Beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui a notícia pra vocês, mano. Stone Morello resgata a essência de Rage Against the Machine. Pelo que eu entendi, o cara conseguiu lançar um single aí solo, né? Soldier in the Army of Love. E pelo que deu a entender, o bagulho tá pura essência de Rage Against the Machine, tá ligado? Vocês ficaram curiosos pra saber como é que vai estar essa música aí, mano? Vamos ver aqui a notícia, mas antes de tudo, deixa o seu like, a sua inscrição. Galera, tamo quase batendo aí os mil inscritos, mano. Ficaria muito feliz se você deixasse o seu like aí, a sua inscrição. Tamo deixando vídeos aqui no YouTube três dias na semana, que é terça, quinta e sexta, né? E aí a gente tá postando aí direto e vambora, sem enrolação, galera. Tom Morello, taista do Rage Against the Machine, lançou nessa sexta-feira, dia 28, hoje, o seu single solo, Soldier in the Army of Love. A canção é bastante especial, porque foi feita em parceria com seu filho de 13 anos, Roman Morello, que inclusive a faixa foi descrita pelo músico como um hino de rock geracional dos Morellos. Soldier in the Army of Love nasceu na pandemia, quando Roman criou os riffs e o solo. Morello disse que, mais tarde, apenas deu uns toques e tudo foi finalizado. A pegada política da letra, posicionando-se contra o sistema, é o ponto alto desse som novo, que lembra bastante a banda de origem de Morello. A canção destaca a desigualdade social e sugere que o poder do amor é capaz de fazerem fascistas rastejarem. Eu não ouvi ainda, eu vou ouvir hoje, começa uma notícia nova aqui, eu tô gravando duas horas da tarde, eu vou correndo pra já dar uma ouvida aqui, aí qualquer coisa, quem sabe eu posto aqui no canal, pelo menos a minha opinião, tá ligado? Mas aí, vocês que ouviram, mano, o que vocês acharam, velho? O bagulho tá full rage against the machine mesmo, mano? Deixa aí nos comentários. Galera, não se esquece aí de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar pra quem gosta de música, quem gosta de notícias, quem gosta de guitarra, quem gosta de tudo aí que envolve o mundo do rock. Lembrando que eu posto os vídeos aqui de terça, quinta e sexta, e tamo junto, galera. Tamo junto e falou, manos! Tchau, 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 tchau.